Pessoal, vamos falar sobre a situação lá da CPI da Covid, do depoimento do Luiz Miranda e do irmão dele, o Luiz Ricardo, e também parece que agora tem a ex-mulher do Pazuello também que falou que vai falar na CPI, enfim. A minha visão é que a situação complicou para o Bolsonaro, mas vamos entender essa coisa com calma. Essa notícia foi sugerida pelo EduCWB, pelo Pikachu Ancap e pelo João Rocha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa acusação de superfaturamento na vacina da Covaxin não se sustenta. Vocês sabem, a gente já fez um vídeo sobre isso mostrando que, na verdade, o preço era o preço internacional. Isso quer dizer que o fato de não ter superfaturamento não pode ter propina? Não, pode ter propina também. Veja, essas empresas todas têm revendedores e coisa e tal, e o revendedor tem interesse de vender o produto, ele tem uma margem de lucro, uma margem de negociação que ele tem direito dentro daquele negócio, então ele pode usar essa margem para pagar propina para tentar vender o produto. Então existe, mesmo que a superfaturamento não exista, é importante deixar claro que existe a possibilidade de propina de corrupção com essa vacina. A gente já falou lá no outro vídeo, explicamos direitinho que o preço da Covaxin está correto, não teria nenhuma perda para o erário brasileiro, para o tesouro brasileiro, para o governo brasileiro, não que isso me importe, porque, como vocês sabem, eu sou libertário, para mim, depois que o dinheiro saiu do meu bolso, não importa mais para onde é que ele vai, mas é lógico que para muita gente é importante isso, e é importante deixar claro, não houve nenhum prejuízo. Isso quer dizer que não houve corrupção? Não, pode ter havido corrupção, porque isso pode ter alguém que pode ter pago dinheiro para alguém para aceitar, ou seja, essa empresa que vendeu a vacina, que é o intermediário desse negócio, pode ter abriu mão de uma parte do lucro que ela teria como intermediário para pagar propina para alguém, isso pode acontecer. A gente sabe que não aconteceu porque, na verdade, a compra não foi feita, não se concretizou esse tipo de coisa, a coisa toda foi barrada. Agora, como eu falei, isso daí tudo é um monte de nada. O Luiz Miranda foi ontem na CPI e, na verdade, se saiu muito mal no final das contas. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos aqui. Primeiro, lembra, o início todo começou com a acusação de que era um superfaturamento, que era mil por cento maior do valor da vacina. Não, está errado. A gente já mostrou, não teve superfaturamento nenhum, o valor da vacina estava correto. Aí, depois, ele falou que ele estava sendo pressionado porque havia um grupo querendo vender essa vacina muito rápido. Então, ou seja, o problema todo era a pressão que estava sofrendo. O irmão dele, que trabalha no Ministério da Saúde, para aceitar a propina. Olha só. O senhor disse que era com ele que as pressões que o meu irmão estava levando. Disse, eu queria fazer... Ou seja, o problema era a pressão que o irmão dele estava levando. Aí, mais adiante, vai a CPI perguntar para o irmão. Você estava sofrendo pressão? Vamos entender. Algumas perguntas. Poderia detalhar como se deu esse episódio? Não, não houve pressão de pagamento. Senhor senador, eu não sou da área de pagamento. Eu sou da área de importação. Perfeito. Vossa senhoria foi pressionada a aceitar o invoice? Não. Alguém ofereceu vantagem de qualquer natureza para que vossa senhoria aceitasse ignorar regras ou afrouxar as exigências consideradas necessárias para a importação da vacina Covaxin? Não. A única exigência foi que protocolar não avisa com a... Ou seja, não teve nada, na verdade. No final das contas, não teve nada nessa história. Não teve pressão nem sobrepreço. Aí, o que que teve, então, no final das contas? Ele vai falar que em algum momento... Ele vai falar que em algum momento já teve alguém que falou de alguém... que alguém ofereceu propina para alguém. Olha só. Para falar da vacina, quem é aquele rapaz Ricardo Miranda? Ricardo? Dois iguais. Quem é aquele rapaz? Por favor, nos ajude. Foi um servidor do Ministério. Nome? Não, não, não. Quem foi o rapaz? Um vendedor. O rapaz que disse que pediram propina dele. E quem pediu propina dele? Isso que eu quero saber. É muito importante essa informação. Quem é o nome, quem é o nome do servidor que pediu propina daquele cara da vacina? Que é isso que está aqui escrito. Alguém pediu propina do... É isso que está aqui. Sim, mas aqui o que ele está escrevendo é... É o Luiz Ricardo. Deixa a resposta. Querendo a resposta. Por favor, Luiz Ricardo. Fala aí, Ricardo, por favor. O Ministério estava sem vacina. E um colega de trabalho, o Rodrigo, servidor, me disse que tinha um rapaz que vendia vacina e que esse rapaz disse que os seus, alguns gestores, estavam pedindo propina. Qual rapaz? Ele não citou o nome. O Ricardo disse pra ele... Ou seja, alguém disse que alguém que estava pedindo propina em alguém pra alguma coisa e não sei o que é lá e ninguém sabe de nada, ninguém tem informação sobre quem é de fato. Isso é o tipo de coisa. Falar esse tipo de coisa no governo, amigo, todo governo tem isso, cara. A corrupção é endêmica no governo. É da natureza do governo ter corrupção. Certamente teve gente oferecendo propina pra gente lá. E repara que ele falou gestores. Ele não falou do governo federal. Ele lembra, a CPI justamente se recusou a estudar, a avaliar a coisa de governadores e prefeitos. Que certamente teve gente pedindo propina por questão de vacina, teve. É o que eu falei. O fato de você pagar o preço normal de uma vacina não quer dizer que não possa ter alguma coisa de propina ali no meio. Pode ter também. Torna a coisa menos séria. Lógico que a propina é muito mais séria quando é o caso com uma refinaria lá de Passadena, que o preço foi superestimado justamente pra dar mais propina pro pessoal. No caso, o preço não foi superestimado. Não quer dizer que não tenha rolado propina. Isso é um padrão de governo, gente. Todo governo tem isso. Governo estadual, municipal, federal. Todos eles têm isso. Rola muita sujeira lá dentro. No final das contas, isso quer dizer que Bolsonaro incentivou esse troço ou deixou fazer esse troço? Não. Não quer dizer nada. Mas que é possível que tenha alguma coisa desse tipo? É lógico que é possível. E todo mundo ali sabe disso. Todo mundo sabe que tem coisas capitaneadas por determinados deputados e coisa e tal. No final das contas, a grande questão aqui é que a acusação em si é muito frágil. É um negócio que não se sustenta. É realmente uma acusação leviana. E chega a ser um engraçado ponto na CPI que o pessoal admite que é uma acusação leviana que eles estão fazendo. Quer ver? A estratégia aqui, eu já entendi a oposição. Acreditou numa denúncia sem provas, viajou, fez todas as sortes de acusações antecipadas e quando chega a oportunidade de colocar diante dos fatos, faz isso que está fazendo aqui. Barulho para sustentar uma narrativa acusatória absolutamente leviana e contra o interesse público nacional. Bom, quem fez essa acusação leviana não foram os senadores. É que estão reproduzindo, presidente. Não foram os senadores. Ele teve que falar com a procuradora da República. Quem fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda do teu partido. Que agora... Tá certo. Quem fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda. É isso aí. Ou seja, o pessoal está sabendo que realmente eles têm um monte de nada. Agora, aí que vem o problema, tá? Mais adiante ele fala aqui que foi o deputado, que é o Ricardo Barros... A vossa excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma, senhor deputado. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi o Ricardo Barros. Eu agradeço imensamente a vossa acessão. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles não têm nada de sério. Mas eles botaram agora o nome do Ricardo Barros. O Ricardo Barros é um político que já tem bastante anos de carreira. Ao contrário do Bolsonaro, que era um político, já era deputado há muito tempo, mas era um cara que ficava isolado de tudo. O Ricardo Barros não. É um político que era político mesmo, que está muito alinhado ali, e que certamente tem muita coisa no passado dele. Qual que é a ideia, a estratégia da CPI agora claramente é tentar pegar... Vão puxar o passado do Ricardo Barros, vão achar coisa, certamente vai ficar feio. Agora, hoje cedo está circulando também a notícia de que a ex-mulher do Pazuello quer depor. E você sabe, né? A ex-mulher é um problema, meu amigo. Aquela vontade realmente de sacanear o sujeito é enorme. É lógico. O que vai ficar no final disso daqui é só disse-me-disse. Porque está claro para todo mundo que eles não têm provas substanciais de nada do que eles falaram. Você vê que tudo que tem aqui é especulação, ele dizendo que foi, que falou para o presidente, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, no final das contas, nada disso importa. Porque é o que eu falo para vocês. A situação para o Bolsonaro ficou muito séria agora. Ficou séria mesmo. Por quê? Porque corrupção é uma coisa que pega para a população brasileira. Por mais que não faça diferença nenhuma, todo governo tem isso, não tem jeito, não há indício nenhum que o Bolsonaro estivesse se beneficiando dessa corrupção. Ele, ao contrário, não está nem sabendo desse troço. O mais provável é que ele não está nem sabendo desse troço. Agora, o que o Luiz Miranda fez foi justamente dizer que, ah, não, mas eu avisei ele, não está falando que teve prova aí, não tem evidência nenhuma. Ele teve com o presidente, mas não dá para saber o que foi que eles falaram ali. E, no final das contas, vai ficar palavra com palavra e coisa e tal. É uma acusação muito fraca. Agora, isso pode complicar Bolsonaro? Pode. Por quê? Porque, para o povo brasileiro, acusação de corrupção é uma coisa séria. Vai começar a ver aquele negócio, ah, não, de novo isso, começar com esse negócio. Vai ter um monte de gente que vai preferir agora, não, vou me afastar do governo para não ter esse negócio. É um ciclo que o pessoal sabe fazer muito bem. Que, à medida que o governo começa a ficar mais associado à corrupção, a coisas ruins, mais gente tende a atacar o governo. Então, isso realmente é um ciclo que pode ser complicado. Por mais que não tenha sustância nenhuma essa acusação inicial, vocês se preparem, porque o ataque vai ser pesado que vem aí. E o ataque já está claro. Eles certamente tinham interesse em fazer o impeachment, mas o impeachment não passa na Câmara, porque o impeachment precisa do Arthur Lira e precisa de dois terços da Câmara. Eles não vão conseguir fazer isso de forma alguma. O que eles provavelmente vão fazer agora, já estão dando a dica aqui, é que eles vão abrir uma denúncia contra Bolsonaro por prevaricação. A imprensa já está colocando um negócio absurdo, cadeia já para Bolsonaro. Por quê? Porque supostamente um deputado avisou a ele que tinha corrupção e ele não fez nada. É isso? Só por causa disso vai fazer cadeia para o cara? É incrível. E corrupção numa compra que, em tese, não teve superfaturamento. Foi pelo preço global, preço normal. Enfim, é muito pouco, mas é o que eles têm. O que eles acharam foi isso. Eles tentaram colar aquela narrativa de genocida, de que matou gente, não sei o que lá. Nada disso colou. Falei para vocês, isso daí não ia colar nunca. Agora, corrupção é diferente. Corrupção é um troço problemático. Corrupção é algo que pode tanto afetar a imagem do Bolsonaro, como pode, de fato, levar ele a um impeachment ou a ser condenado no STF, alguma coisa. Porque eles vão tentar isso, eles vão. Então, qual que é a estratégia da CPI? Eles vão fazer uma denúncia por prevaricação no Supremo Tribunal Federal, no STF. Lembra? Para o STF condenar ou abrir processo contra Bolsonaro, eles precisam de licença do Congresso. Então, o Congresso também tem que votar por dois terços a licença para o STF abrir processo contra Bolsonaro. É igualzinho a um impeachment. Ou seja, o STF vai fazer um pedido ao Congresso para que o Congresso autorize a abertura de processo contra o presidente. Se o Congresso autorizar por dois terços dos votos, esse processo é aberto e o presidente é imediatamente afastado. É exatamente um impeachment. Igual foi na Dilma. Lembra que teve o início do processo de impeachment, a Dilma foi afastada, aí depois teve o julgamento mais adiante em que ela foi condenada e não voltou. É exatamente o mesmo processo, só que ao invés da iniciativa ser do próprio Congresso, essa iniciativa é a do STF. E o STF vai embarcar nessa daí? Olha só, eu acho pouco provável. Como eu falei para vocês, é muito frágil o que eles têm. Se eles tivessem alguma coisa efetivamente séria, efetivamente grave, talvez o pessoal do STF conseguisse embarcar nessa. Nesse tipo de coisa, como está muito leve esse troço, eles estão botando isso só porque é tudo que eles têm, não conseguiram nada além disso, fica muito frágil a coisa, não tem nenhuma evidência clara disso daí. O que não quer dizer que não possa surgir evidência mais adiante, ou que eles não possam conseguir alguma outra coisa tão grave que consigam esse plano. Se eles conseguirem algo tão grave assim, o que vai acontecer? O STF vai tentar abrir esse processo, vai pedir a licença ao Congresso para fazer isso. E nesse caso, pode ser realmente que, se for uma coisa realmente muito grave, pode ser que a coisa toda mude de figura e vire contra o Bolsonaro. Para nós libertários isso faz diferença? Sim, faz diferença. É ruim, porque como vocês sabem, nessa situação que a pandemia ainda está aí, é ideal a gente ter aí no presidente que, pelo menos, contenha um pouco o ímpeto das pessoas de fazer lockdown, de proibir todo mundo de sair de casa. Isso é uma coisa absurda, que não tem lógica nenhuma, e que só destruiu os países que estão ao redor do nosso aqui. Eu não acho que eles cheguem a esse ponto de conseguir tirar o cara. Acho pouco provável agora. O mais provável é eles ficarem nessa tentativa de queimar a imagem do cara até as eleições do ano que vem. E, nesse ponto, aí tem a outra visão dessa coisa. Ou seja, é possível que eles consigam tirar Bolsonaro? Possível sempre é. O STF pode dar uma de louca lá, tirar uma hermenêutica 5D, dizer que pode processar o cara sem licença do Congresso, e processar o cara e tirar ele do poder e mandar prender e não sei o que lá. Podem fazer isso? Pode. Não tem nada que impeça. O STF já inventou legislação do nada antes. Pode perfeitamente inventar legislação do nada agora de novo. Para fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. Entre outras coisas, porque eles sabem que as Forças Armadas não gostariam desse tipo de brincadeira. Exagerar nisso daí não dá. Então, aquilo que eu falo. Se eles tivessem uma base muito forte contra Bolsonaro, isso teria chance de andar. Porque teria chance do STF fazer algo legítimo, e as Forças Armadas não iriam querer se meter, porque claramente foi um crime legítimo, um negócio preocupante. O que eles têm aqui não me parece suficiente, mas não subestime. Esse tipo de coisa pode realmente complicar muito o Bolsonaro. A gente está vendo que existe sim uma chance de Bolsonaro sofrer consequências bastante sérias nos próximos meses. Mas isso mostra também um outro aspecto importante. Se eles não conseguirem essas coisas mais graves, se o STF não tiver coragem de tirar o cara na mão grande, se não passar pela Câmara, e Bolsonaro chegar na eleição do ano que vem candidato, o que vai acontecer? Repara o que eu tenho falado sempre, como corrupção é algo muito pior na visão do brasileiro do que qualquer outra coisa. E vai se comparar, de um lado, Lula, com tudo que se sabe sobre o Lula, um monte de prova, um monte de gente falando superfaturamento sim, não foi só propina não, foi superfaturamento também. Então foi um prejuízo muito maior lá na gestão do Lula. E do outro lado, Bolsonaro, que tem a suspeita de que um deputado, que é o maior escroque, o cara, o maior 171, um deputado falou com ele algo sobre corrupção e ele não agiu e não sei o que lá. Isso num contrato que nunca foi fechado, que não foi pago, que não foi comprado a vacina. Então, ou seja, a comparação desse troço, no momento que chegar no ano que vem esses dois candidatos, e vão ser esses dois candidatos mesmo, não tem jeito, vai chegar no segundo turno Bolsonaro e Lula. Repara o que eu falo pra vocês, nesse ponto Lula não tem chance. Ah, Bolsonaro tá sendo muito atacado. O papo de genocida não cola e o papo de corrupção dele é muito menor do que o do Lula. Então ele consegue muito mais fácil reverter essa situação ano que vem. Eu não sei como é que... Vocês vão conseguir convencer o STF a entrar nessa onda, o STF bem que tem vontade, né? Vamos ver como é que acontece, mas não fiquem tranquilos. Não está tranquila a coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.